Olá, teacher! Eu sou o Marcelo, do time de Customer Success da FlexT, e hoje quero fazer uma reflexão junto com você. Como você sabe, o ensino de inglês é uma área em constante evolução. Enquanto os livros didáticos foram, e ainda são, uma ferramenta muito importante no ensino de idiomas, os tempos mudaram. E agora há uma variedade de recursos tecnológicos disponíveis que podem ajudar você a aprimorar a sua prática pedagógica, a otimizar as suas atividades como professor e a tornar o ensino personalizado. É verdade que os livros didáticos têm as suas vantagens. Eles são organizados de maneira sequencial, têm uma estrutura clara e oferecem uma variedade de atividades e exercícios que podem ser utilizados em sala de aula. No entanto, os recursos tecnológicos, como a solução da FlexT, oferecem muito mais do que isso. Uma das maiores vantagens dos recursos tecnológicos é a sua capacidade de fornecer feedback instantâneo. Seus alunos podem fazer exercícios online e receber feedback imediato sobre o seu desempenho, o que acelera a aprendizagem. Além disso, os recursos digitais podem fornecer testes de nivelamento para os seus alunos 100% automatizados e confiáveis, ajudando você a identificar as necessidades individuais de cada um e ajustar as suas aulas de acordo com os alunos. Dessa forma, você terá muito mais segurança quanto ao real nível de inglês do seu aluno. Além disso, ao ensinar inglês com tecnologia, você conta com uma ampla variedade de materiais multimídia, como vídeos, áudios, atividades interativas, que podem tornar as suas aulas muito mais envolventes e interessantes para os seus alunos. Isso ajuda a aumentar a motivação e o engajamento deles. E isso é fundamental para o sucesso no aprendizado de inglês. Aqui na FlexT, nós temos a missão de fornecer a melhor ferramenta de ensino de inglês do mundo, onde alunos e professores podem usufruir de metodologias inovadoras para o aprendizado eficaz do idioma. Por isso, contamos com uma solução que atende a todas as pontas do processo de ensino, desde o planejamento até as avaliações. Para o professor, entregamos um sistema administrativo, o Partner Dashboard, que conta com planos de aula prontos, lista de exercícios fornecidos no aplicativo do aluno, com as indicações de quais gramáticas e vocabulários serão trabalhados. Conta também com relatórios de desempenho dos alunos, insights pedagógicos e muito mais. Funciona assim. Se cadastra os seus alunos na plataforma. Fornece a eles acesso a um aplicativo, onde eles farão os exercícios de modo online. Os exercícios estão organizados em trilhas de aprendizagem, de acordo com o nível do aluno identificado no Placement Test. Ou seja, o aluno faz o teste de nivelamento, começa a estudar no aplicativo, que chamamos de FlexG Academic. Se o seu aluno for criança, temos uma versão específica para os pequenos, a FlexG Kids. Então, o seu aluno estuda no aplicativo, resolvendo os exercícios que são gamificados, contam com uma avançada ferramenta de avaliação de pronúncia, que dá feedback instantâneo e ajuda muito a destravar o speaking dos alunos. Aí, depois que o seu aluno estuda, você acessa a plataforma do professor e confere como que foi o desempenho dele. Nessa plataforma, você pode, inclusive, ouvir os áudios dos alunos que foram gravados durante os exercícios, verificando quais ele acertou e quais errou. E a própria plataforma destaca para você onde estão os gaps de aprendizagem, otimizando sua avaliação e permitindo que você foque no desenvolvimento daquilo que o aluno está com maior dificuldade. Lembra que no início do vídeo eu te falei que os recursos tecnológicos podiam entregar muito mais para o professor daquilo que os livros entregam? Foi isso. Sei que a tecnologia, às vezes, pode assustar. Podemos achar complicado, às vezes difícil de usar. Mas veja, teacher, isso não é mais coisa de futuro. É do presente. Com a ajuda da tecnologia, você pode otimizar o seu tempo e esforço. Pensa comigo. Quanto tempo livre você teria se não precisasse mais planejar as suas aulas, corrigir provas, corrigir exercícios? E antes de concluir, lembre de dar o seu like aqui no vídeo para que a gente saiba que esse conteúdo está te ajudando e que nós possamos trazer mais dicas como essas. Resumindo, não há dúvidas de que os livros didáticos são uma ferramenta valiosa no ensino de inglês. Porém, os recursos tecnológicos oferecem uma série de vantagens adicionais que podem ajudar você a aprimorar a sua prática pedagógica e oferecer uma experiência de aprendizado mais envolvente, eficaz para os seus alunos, além de proporcionar uma enorme economia de tempo no seu dia a dia. Se você se interessou em saber mais sobre a Flexi, acesse o nosso site, solicite uma demonstração gratuita. Vamos adorar apresentar todas as ferramentas que desenvolvemos para você, professor de inglês. E aí, teacher, está esperando o quê para se tornar um parceiro da Flexi? Vem com a gente! Flexi is much more than just a book on the table. Eu quero ser parceiro da Flexi! Esse daí foi bem... E aí, professor, está esperando o quê? E aí, professor, está esperando o quê?